A bola não para, indo para o outro lado do mundo, vamos a Dubai, e olha que legal, relacionado ao Palmeiras gente, eu estou muito feliz de ver o Fernando Miranda, importante, jogador do Palmeiras, seu histórico como goleiro, trabalhou depois na comissão técnica, foi observador técnico, foi preparador de goleiros, muito tempo ligado ao clube, ao Palmeiras, ele continua de uma certa forma também, porque ele representa o Palmeiras nesse projeto internacional, uma escolinha internacional, a primeira do Palmeiras, em Dubai, estamos indo para o outro lado do mundo, em Dubai, com o nosso Fernando Miranda e com o Rossan, que cuida aí, é o manager, cuida e tem essa estrutura que o Palmeiras utiliza para a sua escolinha internacional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para, você que esteve nos estúdios, no Abolto Para, aí você foi para o outro lado do mundo trabalhar, e agora continua mais de uma outra função, não como técnico, mas essa função é importante nessa coordenação da escolinha do Palmeiras. Tudo bem, Fernando? Prazer, poxa, reverto, feliz com você estar aqui com esse projeto. Bom, Fred, é sempre bom falar com você, ainda mais agora do outro lado do mundo, levando as cores do Palmeiras, o assunto sem a pauta sempre é Palmeiras, quando a gente conversa, né, e dessa vez agora é falar de um projeto novo, um projeto que está ultrapassando fronteiras e com certeza vai ser uma sementinha que vai ter bons frutos para todos, né, é uma troca cultural dentro e fora de campo, assim, está sendo muito bacana. Muito legal mesmo, e ao lado do nosso Fernando Miranda está o Rossan, o Fernando Miranda vai ajudar também, pelo tanto que é mais fácil ir ao lado para ir respondendo aí as perguntas também a respeito do projeto. Oi, Rossan, nice to meet you, you're fine, you're okay? Oi, obrigado, obrigado por essa entrevista, eu estou feliz por essa entrevista, primeiro de tudo, eu estou feliz porque eu sou fã do Palmeiras, eu sou fã do Palmeiras por 50 anos, então eu estou feliz de falar com Palmeiras, agora com pessoas, com fãs, com todo mundo no Brasil, também eu sou um fã do futebol no Brasil, futebol é o número 1 no mundo, para mim, todo o tempo, o fã, o plenitude, tudo, futebol é o Brasil. Ele falou, né, que ele é um grande fã do futebol brasileiro, né, Fernando, também falando em relação aos palmeirenses, esse contato que ele tem aí também com a marca, com o nome Palmeiras, né, em relação ao tempo que ele conhece também, e ele trabalha com futebol, não é isso, Fernando? Exatamente, o Rossan vive, conhece muito de futebol, está dentro do futebol já há muito tempo, então ele ama o futebol brasileiro, ele ama o povo brasileiro, e foi um dos motivos da escolha de ter trazido não só uma escola do Brasil, mas o Palmeiras, porque tanto é que o espaço aqui chama Green Zone, né, tem tudo a ver com o Palmeiras, entendeu? Então, assim, é um casamento perfeito. Então, para a gente explicar, Fernando, como que teve essa possibilidade e como que você está aí nesse projeto, como que aconteceu tudo isso? É, em pouco tempo a gente pode dizer, né, Fernando, porque desde que a gente conversou, você foi aí para trabalhar como treinador, e aí eu vejo, vou ver aí, pô, Palmeiras primeira escola internacional, quem que eu vejo? Fernando Miranda. Aliás, eu pensei em você antes de ver a imagem, mas assim, aí eu vejo o Fernando, falei, poxa, é uma coisa bacana com uma pessoa que é identificada com o clube, e acho que isso é muito importante para que a coisa dê certo também. Como a gente estava falando, né, o primeiro pensamento foi trazer uma escola do Palmeiras, do Brasil aqui para o espaço, e logo em seguida qual clube levar, né, o Brasil tem vários clubes, e o Palmeiras ficou no topo da lista por uma série de fatores, né, pelo desempenho de esportivo, que está sendo campeão, né, ano após ano agora, nos últimos anos, por ter uma história fantástica, rica, que aqui o povo árabe, ele gosta muito de valorizar a história, valorizar a família, valorizar todos esses valores que a gente tem por ser palmeirense, por viver dentro do Palmeiras que você conhece tão bem, né, e o outro também pelo lado administrativo, que nos recebeu desde o primeiro momento com muita simpatia, com as portas abertas do Eduardo, do marketing, o Pedro, o diretor de marketing, foi todo mundo muito, foi muito receptivo e acreditou junto com a gente no projeto, assim como a presidente Leila também, né, que não me diram esforços para tudo isso acontecer. Poxa, que legal, Fernando, e eu vejo, né, tem tudo já Palmeiras aí na parede, tem tudo divulgação já com Palmeiras, está tudo estilizado com o nome, a marca Palmeiras, né, eu acho que isso é importante, desde o início de começar, não é uma coisa assim, ah, a gente começa a fazer, chega uniforme, não, já começa com o pessoal uniformizado, utilizando o símbolo Palmeiras, né, utilizando a marca Palmeiras nas escolinhas oficiais, isso é muito importante, né, Fernando? Bom, aqui, são seis campos, six fields, né, Rossa, são seis campos, o campo tem, a gente consegue fazer um campo oficial, está homologado pela Federação dos Emirados, todo o material oficial da Puma vem do Brasil para cá, a gente faz do Brasil para cá, então a gente segue todos os critérios, todas as recomendações do Palmeiras, toda a identidade visual, então as crianças aqui, elas se sentem, elas se sentem realmente no Brasil, porque os professores são brasileiros, todo o nosso staff é brasileiro, e tem o Rousseau também que já é um brasileiro, porque ele conhece bem a nossa cultura, ele fala, ele brinca, então assim, isso tem sido uma surpresa muito boa, né, como a gente já havia falado antes, que a gente não esperava que a receptividade seria tão grande, né, porque nós estamos fechando o quinto mês agora, e semana após semana vem aumentando o número de anúncios. Pergunta aí para o Rousseau então, meu caro Fernando, aí, né, a importância de ter a marca do Palmeiras no espaço dele, né, qual é a importância desta marca estar envolvendo, estar envolvida aí com o projeto aí, com o local que já tem o Green no nome aí. Ele perguntou, como importante é ser a marca do Palmeiras em seu espaço, e ele disse, é muito bom ser o nome do Green Zone, e Palmeiras Green é uma boa, uma perfeita margem. Olha, é um honra para nós, Green Zone, não é nada além do Palmeiras, né, primeiro de tudo, Palmeiras é um grande nome, então esse é o primeiro nome, é um grande honra para nós, thanks to the president of Palmeiras Club, thanks to the managers in Palmeiras Club, to everyone in Palmeiras that helped this project to be here in Emirates, Arabian, in Dubai. So, this is nothing Green Zone, it's nothing besides this big, big name Palmeiras. Bom, ele falou, Fred, que é muito importante ter uma marca tão grande quanto o Palmeiras, que é a marca Green Zone, é muito pequena, próxima, né, ao que é a marca do Palmeiras, e que é importante estar próximo da diretoria do Palmeiras, da marca do Palmeiras, das conquistas dos Palmeiras, né, toda a experiência que tem a nossa presidente, enfim, isso é só um ganho que o povo árabe quer ter para si, né, que é trazer para ele coisas grandiosas e, como que eu posso dizer, de, com potencial de crescimento, com grande, é, até me fugiu a palavra, Fred, desculpa, de grande reputação, de grande reputação, entendeu? Sim, sim. E aí, em Dubai, Fernando, existe outras escolinhas ligadas a times sul-americanos ou não? Is there any academy for South America? South America, sim. This I want to speak. And for 100 years, we have a pleasure to look to the Brazilian corporate. All the time, there is European, Africa, Arab, Asia, from all continents, they open academies, they come in from European football, they come in. Never, never, never happen in Estoria and Brazil, official academy, go outside of Brazil. And to be official academy, not a small club, it's Palmeiras club, to be first academy to go out in the morning, to go out from Brazil, from this post, it's a fantastic step, and it's a huge step for Brazilian football, and especially for Palmeiras to go outside in the world, to show themselves, to speak about themselves, to speak about Brazilian football, to speak about the league of Brazil, to speak about everything. And the name of Palmeiras to be this one, thanks for Palmeiras to have this step. For 100 years, we are looking to Brazilian clubs far away from us, never come any academy, official academy, to open outside of Brazil. They all the time in small boats, and Brazil only, and show the football. Now they say, no, we are outside of Brazil, we are in the world, and they are continuing to open, we start here, but we continue on all continent to open Palmeiras, and to show the people with the Brazilian football, and to show the people the Palmeiras club, houses big in the world. Well, Fred, he said that in these 100 years, in the last 100 years, they have loved the Brazilian football, but only in the world, and that they have the pleasure of being the first school of Palmeiras to be outside of Brazil, and that also has another side, that we are the first school of the Brazilian football here in the Emirates, so there is this duplo lado, que é um grande orgulho para ele e para o povo dos Emirados. And there is another country for South America here, Boca Juniors, the club? River. River. Look, my friend, when you speak about Brazilian football, Brazilian football is South America for me. Sim. Quando se fala de América do Sul, é Brasil. Brazilian football. This is South America for me. Brazil is South America for me. Other academies, maybe they are official or not official, I'm not sure, but there is many names by other countries from South America, open academies, maybe not official, maybe just the name, but Palmeiras is official academy by papers, by coaches, by technical groups, by training, by tools, by everything. Palmeiras here in Dubai as Brazilian hundred percent. It's not just the name of Palmeiras. It's everything, Palmeiras. Não é só Palmeiras o nome, né? É a estrutura, os profissionais, tudo que tem à disposição envolve o Palmeiras e para ele, falando se é América do Sul, para ele o futebol América do Sul é o Brasil. É isso. E os outros clubes, como a gente citou, às vezes pode falar do Boca Juniors, River Plate ou qualquer outro clube, eles só dão o nome. Não é igual esse projeto que está sendo trazido o nome, o treinador, toda a expertise, estrutura e material, inclusive, tudo de melhora, entendeu? Então, assim, não tem muito como comparar. Que legal. Ô Fernando, quantos alunos tem aí e qual o período que eles já tomam? Porque a gente sabe que em Emirados, em Dubai, é muito calor aí. Como que funciona esse horário aí? Agora a gente tem 65 alunos, né? A gente tem tido um ganho semanal, né? Como eles dizem aqui em Shala, né? Graças a Deus. E aqui os treinos são à noite. Eles estudam durante o dia todo, chegam em casa quatro horas mais ou menos, então eles acabam comendo alguma coisa com a família e vêm para os treinos. Então, a gente tem treinado duas vezes por semana, terças e quintas, das seis às oito, né? E sábado, a gente tem o treino, às vezes faz uma competição aqui entre outras escolas aqui, nada formal assim, só porque eles gostam de fazer os jogos. Então, a gente está trabalhando nesse início, só nesses três dias. Que legal. E desses 65, quantos brasileiros, Fernando? Quanto brasileiros? Três? Filhos? Sim, filhos. Então, filhos, nós temos como dez brasileiros. Tens brasileiros? Tens filhos brasileiros. Tens filhos brasileiros. Ele falou que o pai estava levando o filho para ele. para uma escola europeia e, no caminho, ele viu aqui o nosso banner do Palmeiras e parou no meio do caminho, já decidiu, já ficou aqui, já matriculou o filho e falou, não, vai ficar no Palmeiras. E aí são dez crianças brasileiras desses 65, dez brasileiros aí jogando, aprendendo aí na escolinha. E até para perguntar para ele, para o Roussan, Fernando, exatamente desses times, clubes europeus que estão aí nos Emirados com a escolinha, se a estrutura é parecida em relação à expertise, uniforme, profissionais, ou também, como ele disse, em relação aos sul-americanos, é só emprestar o nome. Ele está perguntando sobre as academias europeias aqui, se elas têm a estrutura ou apenas os nomes? Olha, algumas academias, elas abrem apenas os nomes, e, você sabe, a businessman vai para comprar os nomes e trazer outros coches, não para os acadêmicos, não para os acadêmicos. Alguns acadêmicos, eles trazem coches da mesma clube, mas não para a boa zona, você sabe, todos pensam sobre como ganhar dinheiro, mas para nós, nós pensamos sobre como mostrar as pessoas, não é sobre dinheiro, isso é o futebol, Palmeiras clube, futebol, não é alcançado, é futebol, é futebol, 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 futebol. A gente aqui está dizendo que nós estamos dizendo que são os seus filhos, como eles estão amados com os treinamentos, não são bons ou bons, porque todos os dias, o número um, não se preocupa por eles, ele olha o tempo, ele olha o tempo, ele olha o tempo, ele olha e não se preocupa por eles, você sabe, eu sei que eu sou o número um, eu quero dizer o número um. Eu sou palmeiro. Avanti é não uma palavra pequena, Avanti é mais do que 100 anos. Bom, para os nossos ouvintes, né, Fred, eu vou resumir aqui o que ele falou, que a maioria das escolas, elas dão só o nome, né, tem algumas que tem estrutura, mas não necessariamente que os professores são do país, né, ou de origem das escolas, e que nossa preocupação aqui não é só o dinheiro, né, não é só o negócio financeiro, mas sim melhorar a técnica das crianças, melhorar o lado social delas, né, que são crianças que estão aqui para se divertir, né, e essa formação deles, isso vale muito mais do trabalho desenvolvido do que propriamente o dinheiro em primeiro lugar, entendeu? E, Fernando, agora falando um pouquinho de você, o quanto você é profissional de futebol, é ter essa experiência, né, quanto que primeiro voltar a ter o seu nome vinculado ao Palmeiras, né, você que teve tanto tempo aí vinculado ao clube, como jogador, né, como homem atleta, né, e profissional de futebol, tá de volta aí com esse nome atrelado ao Palmeiras. É como voltar para casa, né, Fred? É muito legal a gente viver, eu vivi 22 anos no Palmeiras, então, para mim, eu me sinto bem, né, quando a gente coloca a roupa do Palmeiras para a gente, é como se colocasse uma segunda pele mesmo. E está sendo muito bacana, porque a gente, eu, a gente conheço bem a história do Palmeiras, sei o que o Palmeiras gosta, né, na sua essência, tanto como profissional, como torcedor, e pude conhecer um pouco numa experiência anterior como treinador aqui um pouco sobre a cultura árabe e está sendo muito legal poder fazer esse meio campo entre o Brasil e a cultura árabe, né, em todas as áreas, seja na área técnica, administrativa, financeira, enfim, procurando ajudá-los da melhor maneira, porque também não é simples, né, o futebol brasileiro não é simples, né, e a nossa história também não é simples, são 100 anos de história do Palmeiras. Então, é, para evitar qualquer, enfim, tem tropeço, tropeços acontecem, então, a gente tem tentado minimizar e um dos meus papéis aqui é esse. E até isso, né, Fernando, você é esse meio campo, né, com o Brasil aqui, né, com o Palmeiras e aí também, né, eu queria te falar um pouquinho, exatamente para se dar o primeiro passo, porque é óbvio, o Palmeiras deve ter, poxa, legal ter mais para o Internacional, mas como vai funcionar, como que vai ser, e você foi aquele, o elo, exatamente, esse que fez o, literalmente, a verdade é você que fez um goleiro, você que fez o meio campo, é isso, Fernando? Coloquei a 10, né, só daí, né, Fred? Não, exatamente, né, o Palmeiras é muito sério, quando fala de escolinhas, né, você tem um departamento lá com o Pedro, com o Eduardo, eles tratam isso com muito, com muito profissionalismo. E quando teve a ideia, foram se dando as possibilidades e acabou surgindo na necessidade de ter um respaldo técnico, né, porque no Brasil eles têm a metodologia, eles têm como monitorar, acompanhar, agora no outro lado do mundo fica mais difícil. E aí eu me dispus a isso, a ter essa responsabilidade com o clube do Palmeiras e com a escola de Dubai, Palmeiras Academy Dubai, então foi dessa maneira que pôde acontecer o negócio, né, então o Palmeiras não é fácil abrir uma coisa fora depois de tanto tempo, né, e eu fiquei muito lisonjeado quando eles depositaram essa confiança em mim e no nosso projeto. E até aproveitando, a metodologia, Fernando, o que que tem assim, que a gente pensa, eu já joguei em uma escolinha, eu lá atrás, né, então tem os fundamentos, tem as brincadeiras, tudo, como que é, tem alguma coisa diferente, algo a mais, assim, quem já está acompanhando a gente, já colocou o filho na escolinha, já jogou numa escolinha, já sabe como funciona, né, pé direito, pé esquerdo, cabeceio, domínio, chute, exercício físico também, para uma preparação, os famosos joguinhos que a criançada adora, os jogos, né, Fernando, como que funciona aí a metodologia? Então, assim, Fred, eu estou à distância, né, não estou morando aqui em Dubai, venho esporadicamente cada dois, três, quatro meses, né, então a gente tem aqui o coordenador, o Eduardo, né, Rizden, que é nossos olhos aqui, e o papel, o que que acontece? A gente, junto com o Palmeiras, o Palmeiras passou para a gente uma metodologia, a gente procura colocar isso em prática, de que maneira? Cada faixa etária tem um tipo de treinamento, os mais novos, a gente foca em coordenação motora, em jogos mais lúdicos, os mais, conforme vai ficando mais velho, vai tendo outras valências físicas, e aí vai se começando a colocar a parte tática também, e aí a parte técnica básica para todos, entendeu? Então, assim, fundamentalmente é isso, né, a gente tem alguns torneios que a gente joga 11 contra 11, mas a maioria dos jogos é 7 contra 7, 6 contra 6, 5 contra 5, então a abordagem tática é outra, né? E também fala dos nossos treinadores, né, Fred? A gente tem o Denilson, que é do Sub-9, que nos ajuda também com a metodologia do Sub-9, foi um jogador aqui no mundo árabe importante, jogou fora do país, jogou inclusive com o Escolari lá no Uzbequistão, então é um cara que tem uma vivência enorme aqui, né, então ele nos ajuda muito com essa parte dos mais novos, tem o, a gente tem o Alex, né, que veio lá do interior de Goiás, ele é professor também de academias, conhece muito bem as crianças, né, a gente está trazendo um outro professor agora, né, mais vinculado a goleiros, porque aqui também a gente sabe que o Palmeiras é a escola de goleiros e aqui o árabe tem uma dificuldade de formar goleiros e uma das nossas ideias é focar nos goleiros, então a nossa parte técnica está sendo administrada desse jeito, entendeu? Que bacana, que legal, então é legal esse cuidado com os goleiros que realmente na Ásia, na Arábia, a gente percebe, né, os goleiros ainda são um dos pontos fracos das equipes, né, Fernando? Exatamente, todo mundo quer ser atacante, todo mundo quer jogar com fazer gol, então o goleiro já a gente sabe que tem que ter uma paixão diferente, então a gente está identificando isso, procurando identificar cedo e aqui a gente investir porque a gente tem infraestrutura de espaço e de profissionais para poder formar, né, quem sabe lá na frente a gente tem o goleiro da seleção, dos Emirados que começaram na nossa escolinha, né? Pô, tomara. O pergunta é para o Russan aí, Fernando, para ele, qual que foi o que ele viu assim, o melhor jogador brasileiro, best player aí, brasileiro, qual que ele gostou aí? o melhor jogador brasileiro que ele gostou, qual que ele gostou aqui ou ele gostou? look, nobody in the world can say the phenomenon is not the best player nobody can say Pelé is not the best nobody can say Ronaldo is not nobody can say one million is not the best player all Brazilian players are very good and you see all the leagues any league without Brazilians is not a league Brazilian players everywhere in the world Ronaldo, Pelé, enfim, todos não dá pra citar um, né? é, exatamente música, música 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 nos ouvidos mas nós temos Rivaldo, nós temos Roberto Carlos nós temos nomes que você não entende você vê esse último nome que foi para o Real Madrid Henrique from Palmeiras esse young boy Henrique ele vai ser eu não sei esse player eles eles comem futebol eles não comem futebol eles comem futebol e é legal isso, né Fernando? assim e é legal isso, né Fernando? porque assim às vezes a gente nós maltratamos o nosso futebol e a gente vê o respeito que o estrangeiro tem em relação ao futebol brasileiro né Fernando? exatamente a gente tem aquela síndrome que a gente não se valoriza a gente olha pra gente sempre o que a gente vê no espelho a gente não valoriza então a gente muitas vezes precisa sair do nosso país pra ver o quanto o quão grande a gente vê no futebol né só pra agradecer muito você Fernando depois eu vou abusar um pouquinho de você pra você mostrar um pouquinho como que é a estrutura aí sim com o celular eu queria abusar você é o nosso repórter por um dia você acha que o projeto do Palmeiras é de ter outras escolinhas internacionais essa sendo o sucesso que está sendo nesse momento você acha que tem a possibilidade você sentiu isso que há a possibilidade de mais escolinhas licenciadas do Palmeiras fora do país? eu acho que é um caminho sem volta Fred porque o Palmeiras é uma marca internacional então aqui está sendo só o primeiro o primeiro experimento tenho certeza que outras pessoas que viram a divulgação na TV Palmeiras da nossa escola tiveram a ideia por que não aqui no meu país também né e agora a gente aqui também tem essa ideia de expandir pra outros lugares aqui no Oriente Médio no mundo árabe então pra gente também é um plano piloto pra levar pra outros lugares e aproveitando não sei se você pode responder ou o Roussan pode responder quando o pai coloca aqui no Brasil né Fernando você sabe muito bem quando o pai coloca o menino na escolinha que ele sonha que o filho o filho tem um desejo mas às vezes o pai também tem mais desejo que o filho de se tornar jogador que às vezes não acontece mas pelo menos é um esporte sendo praticado é algo importante pra saúde inclusive aí em Dubai o pai coloca o filho também pra quem sabe se tornar um jogador ou na verdade pra ter uma atividade complementar aos estudos Roussan Roussan responde Roussan he's asking what's the target for the fathers when they put a kid in the school a football academy is to having fun to become a footballer to to make some exercise what's the the objective to for the fathers to put his son in a football academy look and you buy more than 80 academies and these 80 academies they have kids when they come for Palmeiras they don't come for lose time they know they come for Palmeiras for their children to study football to learn football so if you want to lose time we say thank you so I want from Palmeiras to wait from Dubai Palmeiras Dubai to give football players for Palmeiras in Brazil this is what I dream Palmeiras and the world to take players from all the world to play in one team in Brazil well so Fred he said that the parents that put here is not to lose time have a focus have a focus even to make the kids become athletes of football and he complemented that the dream of his is that some of our school one day jog in Palmeiras exactly so cool then the Fernando also not only the fun of course not to lose time or the men want to be to be a jogador de futebol e também quem sabe um jogador dos Emirados do pai ser um jogador do Palmeiras primeiro jogador dos Emirados atuar com a camisa do Palmeiras imagina isso quem sabe em breve isso possa acontecer mais um jogador estrangeiro seria interessante mesmo Fernando vou despedir do Russan mas eu quero que você faça esse tour aproveitar vou usar o Fernando Miranda depois de se despedir do Russan vou usar o Fernando Miranda para ser o nosso tour guia turístico da escolinha Fernando mostra aí eu vendo assim eu que fui na academia de futebol quantas vezes já fui me lembra muito assim está bem no estilo como é a estrutura hoje lá da academia de futebol hein Fernando mostra aí para a gente seja o nosso repórter especial Fernando prazer então aqui é nosso escritório tem a sala de reunião com os professores tem a nossa lousa ali no nosso quadro branco então tudo tudo com a identidade do Palmeiras a gente tem aqui uns troféuzinhos que nós ganhamos alguns também sub-8 sub-9 bacana identidade do Palmeiras aqui já está à noite então não dá para ver ali um pouquinho mas mas ali é uma sala de reunião o que seria ali isso aqui é nossa sala de reunião ali é o a janela já tem ah legal ó até a porta com o símbolo do Palmeiras chique demais e aí a gente tem aqui todos os nossos troféus a história do Palmeiras aí de conquistas a história do Palmeiras né exatamente tem aqui o aqui tem um uma propaganda que a gente faz para os pais ó primeiro mês 50% de desconto ó direto do Brasil ó lá tá lá ó aí ó que bonitinho menino com a uniforme do Palmeiras é legal ver ó direto do Brasil primeiro mês 50% de desconto terças e quintas 18 e 20 sábados das 17 às 19 exatamente direto do Brasil Palmeiras Palmeiras com o mapa brasileiro mas escrito em árabe né as coisas em árabe sim e né então agora a gente vai ver se a gente vai ali para o campo vou te mostrar para o campo ali nosso Fernando Miranda como um repórter especial quem diria hein Fernando um repórter especial do A Bola Não Para aqui é o aqui é o escritório do Roussan ó Green Zone que é o nome do local dele né Sports Club tá aí ó just say hi please ó hello tá aí ó e aí aqui começa a a parte do campo né e aí Fernando onde você tá agora aí onde você tá então agora a gente tá aqui no campo é o pessoal esse horário como já tava mais tarde eles acabam jogando as pessoas é fazem aluguel privado né mas aqui a gente pode ver que são seis campos né que são seis campos toda a identidade aqui do Palmeiras né aqui ó pra Academy Palmeiras acaba de Dubai por todo né por toda a nossa academia temos aqui a identidade né Palmeiras visual legal né então assim é um ambiente muito legal muito bacana Fred e só pra agradecer quantos graus estão aí nesse momento Fernando porque é muito calor em Dubai quantos graus aí na verdade é que a gente tá no inverno né Fred então hoje hoje já não tá tão calor não hoje tô tô com essa blusa aqui mas você tá com frio tá uns é tá uns 17 graus 17 graus 16 graus não tá não tá calor não mas tá bom né mas tá bom né assim 17 vai não tá ótimo né durante o dia um clima muito gostoso a noite baixa né vem o clima desértico mesmo né o dia mais quente noite mais fria e fica até mais gostoso porque tanto é que a gente para no verão dois meses porque é um calor muito forte né a gente vai ter uma coisa curiosa também agora que agora em março tem o ramadã porque as crianças estão se alimentando o dia todo né então a gente vai ter esse palquinho pra depois eles ter a noite toda pra passar com a família se alimentar bacana poxa Fernando muito obrigado viu Fernando por mostrar um pouquinho pra gente ser nosso repórter por um dia e um abração viu Fernando um grande abraço sucesso pra você você sabe que eu tô na na sua torcida aí nosso Fernando tá agora voltou agora voltou a câmera aí voltar e nosso Fernando aparecer aí Fernando poxa um abração cara muito obrigado sucesso tiver novidade vamos nos falando aí Fernando com certeza Fred tudo de bom pra vocês aí no Brasil aí e que o Palmeiras tem mais uma temporada fantástica aí pra gente é um prazer estar representando as cores aqui nos Emirados valeu com o nosso Fernando valeu com o nosso Fernando Miranda fizeram mais uma edição do Obala Não Para que volta sempre aí com uma edição inédita se inscreva dê seu like manda mensagem você que tá vendo aí quer concorrer a camisa do Palmeiras para lá no vídeo oficial no nosso canal você pode concorrer a uma camisa do Palmeiras aí uma camisa bonita do Palmeiras lá da Palmeiras Store do Shopping Ibirapuera tá legal gente um abração valeu Fernando direto de Dubai um abração sucesso valeu um abração gente valeu valeu um abração a todos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto